Apple anuncia datas para a WWDC, afinal quanto é que custa eu fazer um Galaxy S6 Edge? E a Sony Xperia Z5 já se fala em vez de Z4? Meu nome é Filipe Alves em ForgeNews.pt, aqui em Londres para o evento da Huawei e este é o diário da Forge News. Sem aquela intro toda catita, vamos lá ao que interessa porque a minha internet não dura para sempre, então vamos lá fazer. A Apple anunciou então as datas para a WWDC, estas datas são marcadas para dia 8 de junho e os dias que seguem. Estamos a ver então aqui o mapa que poderá apresentar, poderá não, raramente, normalmente apresenta o novo iOS e o novo OS X, por isso teremos a espera de um iOS 9 e de um novo OS X. A nível de design deverá ser basicamente o mesmo, mas deverá trazer alguns tweaks e menos bugs que certamente ajudarão a fluidez. Continuando com quanto é que custa fazer um Galaxy S6 Edge? Segundo o último rumor, o terminal tem um valor de 290 dólares, isto falando, obviamente a parte mais cara é o ecrã, cerca de 85 dólares e estamos a ver também que a segunda parte mais cara tem mesmo um processador de 30 dólares feito pela Samsung. Continuando, porque a minha internet não é rápida, fazemos uma coisa muito rápida, fala-se do Xperia Z5. Muitos falam do Xperia Z3 e Z4, seus rumores falam do Z4, mas se calhar estávamos a olhar para um Z3 Neo e não para um Z4. Fala-se ainda do Xperia Z5 e saíram uns rumores das especificações. Estamos a olhar para um Snapdragon 820, 4 GB de RAM, um encargo, quad HD, leitura de impressões digitais, todo minado mesmo. Vamos lá esperar para ver e ver se realmente acontece. Eu gostava de ver um Z4 honestamente, mas as marcas agora estão a fazer isso, por isso é naquela. Para terminar, falamos da Huawei, obviamente, que anda a aliciar os funcionários da Samsung e também é uma coisa interessante para se falar. A Huawei está a tentar contratar alguns funcionários da Samsung que fazem, que desenvolvem touch-wise, desenvolvem os processadores da Exynos para tentar trabalhar para eles e já têm conseguido alguns. A Huawei que vai apresentar agora supostamente o P8 e o P8 Lite. Estamos aqui em Londres e é por isso que o diário hoje está assim todo manhoso. Mas de qualquer forma quero agradecer imenso a vossa presença aqui, agradecer aos nossos vossos, agradecer a que tu aqui estás e pedir-vos um like, porque até num café a gente faz o diário do Forging News. Como eu vos digo sempre, o meu nome é Filipe Alves, sem as coisas catitas aqui a passar, o meu nome é Filipe Alves, sem Forging News, competente onde é tecnologia falada em português e até amanhã.